Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a minha aquarela de uma borboleta. Agora, eu vou mostrar só metade dessa borboleta, porque o outro lado é igual, se repete, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder baixar as linhas dessa borboleta, caso você não goste de desenhar. É muito importante entender que desenhar é uma coisa, aquarelar é outra coisa. E se você não gosta de desenhar, você pode fazer um decalque e aprender só a aquarelar, só a pintar. Aqui a intenção do canal é sempre mostrar algumas técnicas e eu conseguir registrar a minha evolução com a aquarela. Pintar é uma coisa sempre constante, não importa quantos anos você pinta ou desenha, você sempre pode evoluir o tempo todo. Então, é uma forma de eu registrar e também de compartilhar tudo que a aquarela me traz. Ali eu já comecei errando, então já deixei para você ver que é super normal isso acontecer. Eu estou usando o ocre, vou deixar também na descrição do vídeo as tintas que eu utilizo, mas não fique apegado aos materiais, tá? E sim as técnicas que eu acabo utilizando. E é no comecinho que você viu que eu errei e depois eu só peguei o pincel com água e retirei com um papel higiênico mesmo. Porque eu estava começando meio desorientada, então eu estou usando o ocre com também um pouquinho de marrom, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo as numerações, a tinta, o material, tudo certinho. Mas é muito importante você tentar utilizar o material que você tem aí, né? De acordo com as cores mais próximas. Então, eu estou suavizando, passei o ocre e estou suavizando as bordas, né? E eu misturo muito esse ocre com o marrom. E gosto de suavizando. Gosto também de trabalhar bastante com a questão de dar volume. Então, eu escureço, é muito comum eu escurecer as laterais e deixar, às vezes, um pouco meio, mais claro. Porém, aqui, você está vendo que eu usei um pouco esse vinho e deixei no meio. Porque essa parte do meio da borboleta, ela tem diversas cores. Então, é importante observar quais são as cores que ela tem. Mas, mesmo assim, você vai ver que eu ainda escureço bastante. Agora, eu coloquei essa outra cor mais escura para dar esse volume no objeto. A minha aquarela, eu não gosto de uma aquarela tão diluída, tão solta assim. Nada a compra. Só é gosto mesmo, pessoal. Eu acabo utilizando mais uma aquarela um pouco mais seca, digamos assim, né? Para causar mais próximo, chegar mais próximo do realismo. E a intenção minha de aquarelar é um momento de respiro meu. É onde eu realmente gosto de relaxar. É assim que eu trago a aquarela para o meu dia a dia. Não como algo que eu confardo. Vai muito além de um hobby. É realmente uma terapia mesmo para mim. Toda vez que eu erro, né? Eu também molho novamente e aí eu retiro esse excesso com o papel higiênico. Tem que ser super possível. Ali eu fiz as anteninhas dela com a caneta, né? Porque eu estava sem um lápis, sem um pincel, na verdade, que é muito fino. Que é um pincel que eu gosto, mas eu não estava com ele no momento. Então, eu preferi usar a caneta para ter mais precisão. Eu gosto muito de usar pincéis muito, muito finos. Principalmente quando se trata de flor. Para eu conseguir fazer, né? Os movimentos e as texturas que eu preciso. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa parte do meio é o que eu acho mais complexa, porque você precisa dar volume e também tem as texturas e as cores, que dependendo da parte da borboleta é muito diferente. Então, é uma parte um pouquinho mais delicada, que exige mais atenção, diferente das asinhas dela ali, que já está tudo demarcado. Então, essa parte é a parte mais difícil mesmo, que você exige mais atenção. Sim, você pode urrar, porque vai misturar ali, não estava tão seco e acabou misturando. Então, é muito importante também se permitir, pelo menos eu levo numa boa, e por isso que eu quis mostrar, poderia editar e não mostrar, essa questão de errar, de deixar a tinta acabar, não colocar muita água, de errar mesmo, acho que não vejo problema nisso. Eu acho que é muito mais válido você realmente observar o objeto que você quer, e mesmo que você erre, você tentar várias vezes chegar naquele resultado, que era essa minha invenção. Então, agora eu vou começar a partir para a asa, essa borboleta, e ela não tem, por incrível que pareça, parece que era uma borboleta muito complexa, mas não é. Esse foi um dos desenhos que eu menos fiz misturas, normalmente eu gosto de fazer mistura de cores, mas eu não fiz, eu acabei pegando as tintas e só colocando mais água ou menos água, e usando ela muitas vezes pura, sem mistura. Sem mistura. E aí, o que você precisa se atentar são aos espaços que tem na borboleta. Então, é olhar realmente para a asa dela e conseguir pintar. Então, eu pintei muito por cor. Tudo que era ocre, eu pintei de uma vez, e assim sucessivamente. Então, você vai ver que no final, eu meio que segui quase que um processo de cor. Todas as cores, ocre, depois todos marrons, e assim foi. E aí, o que você precisa se atentar são aos espaços que tem na borboleta. E aí, o que você precisa se atentar são aos espaços que tem na borboleta. E aí, o que você precisa se atentar são aos espaços que tem na borboleta. E aí, o que você precisa se atentar são aos espaços que tem na borboleta. e eu fiz uma mistura de azul com verde porque ela tinha esses pontos como eu falei, eu fiz tudo de ocre agora eu estou indo para essa outra cor então eu faço a mistura de cor e todos os pontos que tem essa cor eu já coloco eu vou também deixar na descrição do vídeo a imagem da lateral da borboleta o que eu fiz foi reproduzir para o outro lado e fica mais fácil então a dificuldade maior não é nem mistura de cores é você observar aonde vai cada cor para que realmente fique mais próximo do que você deseja de algo mais realista digamos assim então esses momentos que às vezes eu paro é porque realmente eu estou observando e analisando a imagem para ver se eu estou no caminho certo se eu estou realmente colocando a cor no local certo aqui eu estou fazendo um pouco de textura no meio então eu vou meio que dando batidinhas no pincel junto com a folha e assim eu vou criando um degradê porém com textura eu vou me pedir Agora eu vou para o laranja, então também aqui eu estou usando, você vê, eu não misturei nada, só para fazer aquele azul meio esverdeado que eu coloquei, e agora eu só coloquei o laranja puro, eu não misturei. Isso é uma coisa bem difícil de eu fazer, porque eu gosto de fazer mistura, só quando eu vejo que realmente a imagem tem cores muito fortes, e não precisa eu fazer essa mistura. Uma coisa também que você precisa se atentar é, eu dei vários passos, então o momento que eu pintei ali esse verde com azul, depois eu fui para o meio do corpo ali da borboleta, porque eu estava esperando secar para depois vir com esse laranja, isso é muito importante. Então, essa borboleta, você precisa ter uma calma muito grande. Como eu estou em busca de calma o tempo todo, eu tive uma conexão com essa borboleta muito boa, mas se você não tiver realmente paciência, e não ter pressa de acabar esse desenho, você vai conseguir chegar no resultado bem legal, acho que esse é um grande segredo, porque você tem que ir em pontos, né? Então, agora eu estou nessa parte de cima, que é azul, né? Que é o azul que eu já tinha feito, enquanto lá embaixo, estava secando o laranja. Então, agora, eu estou indo para o ocre de novo, né? Então, eu vou pulando essas partes para que ela realmente segue. Então, eu vou pulando essa borboleta muito boa, então eu vou pulando essa borboleta muito boa, então eu vou pulando essa borboleta muito boa. Agora eu estou usando de novo o ocre, a luz ficou um pouco mais clara, porque, como eu falei, às vezes eu demoro mesmo nas minhas aquarelas. Não tenho pressa, então eu já estava de dia, isso foi no dia seguinte. E aqui eu estou deixando esse ocre um pouco mais escuro, mas sem tanta água assim, então ele acaba ficando mais forte, mais vivo, né? Então, eu vou pulando essa borboleta muito boa, então eu vou pulando essa borboleta muito boa. Então, eu vou pulando essa borboleta muito boa. E aqui eu estou seguindo a mesma ideia de baixo. Pintei tudo o que era ocre, agora eu vou pintando tudo o que é laranja. Então, eu vou olhando a referência, que é a borboleta, que está no computador, e eu vou conseguindo observar desse jeito todas as cores, né? Os pontos dessas cores, e foco só no que é laranja. E assim, depois eu vou para outra cor. 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 Amém. E agora eu vou começar com o preto. Eu sei que na aquarela, principalmente na aquarela tradicional, que não é o meu foco, né, não se usa preto, né, só que, gente, eu gosto do preto, então a aquarela é minha, eu vou usar. Porque eu gosto, eu acho, não vejo nenhum problema, principalmente no meu caso que gosto de fazer quase que uma ilustração botânica, né, com a técnica de aquarela, então não é aquela coisa mais tradicional, solta. E a partir do momento que eu faço essa borboleta, que eu segui esse processo, e eu deixo o preto por último, você vai começar a ver a diferença que tem na hora que eu coloco essa cor preta. Ela faz um boom na flor, olha, ela faz um boom na borboleta. Ela realmente realça a beleza dessa borboleta e chama muito, muita atenção. Porém, o preto é uma cor que, depois que você coloca no papel, se você tiver algum erro, algum problema, pra você retirar, pelo menos eu acho mais complexo. Então, o que eu faço, toda vez que tem uma aquarela, que tem preto, eu deixo o preto por último. Porque se eu tiver algum problema, é difícil, que nem ali, né, no começo aqui, desse vídeo, eu tava tendo essa dificuldade, porque eu tava meio que assistindo uma série. E eu tava já colocando preto, escurecendo, e por isso que eu tive que retirar tantas vezes, porque normalmente eu deixo o preto por último, pra que realmente eu veja que todas as outras partes estão ok, e aí sim eu vou começar a escurecer essa peça e deixar ela mais visível. Parece que levanta a peça, sabe? Parece que ela tá saindo realmente do papel. É como se desse vida mesmo pro que você tá desenhando. Então, pelo fato do preto ser uma cor que, pelo menos eu acho difícil pra ser retirada, caso eu tenha algum erro depois, eu deixo ela por último. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. E aqui é novamente um processo de muita calma. Eu aconselho você a utilizar um pincel fino para essa borboleta, o mais fino que você tiver nesse momento de utilizar a cor preta, porque existem esses filetes que são muito fininhos, então o melhor é sempre usar o preto. E se você observar, eu praticamente não coloquei água nessa mistura do preto, não dissolvi essa tinta. Então eu realmente tiro a tinta e coloco no meu godê e aos pouquinhos ela só está molinha, não está dissolvida ali na água, para que eu realmente consiga pegar e colocar ela no desenho, tendo o maior controle dessa aquarela possível, porque é o preto. Então duas coisas que eu acho importante nesse momento, na verdade são três, três coisas que eu acho importante nesse momento é um pincel fino, ou não colocar muita água na tinta preta, e realmente pegando o preto aos pouquinhos, e extrema paciência. Então, em alguns momentos você vê que eu paro, posso estar fazendo stories, alguma coisa do tipo, porque realmente, se você quiser, você até pode acelerar um pouco essa parte do vídeo, porque é só para preencher o preto, e eu vou com muito cuidado. Eu não quis acelerar para realmente mostrar que você tem que ter um cuidado bem grande mesmo, para não cagar o resto do desenho que você já tem. Por mais que eu fale que é importante ter calma, ter paciência, eu sei que, às vezes, nem todo mundo tem, de fato, essa paciência. A ansiedade fala um pouco alto, pelo menos para mim, que sou uma pessoa extremamente paciente. Nesses momentos eu tenho que pensar mesmo em ter calma, porque senão a ansiedade chega e toma conta. A ansiedade fala um pouco alto, pelo menos para mim, que sou uma pessoa extremamente paciente. A ansiedade fala um pouco alto, pelo menos para mim, que sou uma pessoa extremamente paciente. A ansiedade fala um pouco alto, pelo menos para mim, que sou uma pessoa extremamente paciente. Amém. 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 E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima, que é colocar o preto também, né? E aí olha a diferença que tá, tá com o branco e ali tem só um pouquinho de verde e o ocre, né? Que às vezes tá um pouquinho claro, às vezes um pouquinho escuro. E começo a observar quando eu coloco o preto. E sempre com esse pincel, né? Se eu usasse um pincel mais grosso, até poderia fazer isso mais rápido. Porém, eu não ia conseguir o acabamento final, né? Pra esse preto. E eu poderia, às vezes, passar em cima da parte que é o ópera ou que é o laranja. Então, por isso que eu também continuo com esse pincel bem fininho. E aí 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 Amém. Então, é dessa forma que eu até falei, né, no começo, ela é simples, o mais complexo dela realmente é você olhar e observar, né, cada espaço e seguir esse processo também que eu acho que é bem importante de cor. Primeiro o ocre, depois o verde, depois o laranja e, por último, o preto. Como eu falei, eu vou mostrar o processo só desse lado da borboleta, mas também vou mostrar o resultado final dela aqui, porque o outro lado é só você repetir, é a mesma coisa. E o que eu achei também é que, quando eu fui fazer o outro lado, ficou muito mais rápido, porque eu já sabia que cor que ia em qual lugar, ficou mais fácil de reconhecer também os espaços. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, né, e comentar aqui o que você achou dessa aquarela. Todas as informações, as linhas e os materiais que eu utilizo estão na descrição desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.